E como foi que você descobriu a agricultura da abundância, que era possível produzir 15 vezes mais na mesma área ali, sem maior retorno econômico? Então, ao longo da jornada, ao longo da minha jornada, plantando, produzindo, eu fiz vários cursos, fiz várias vivências em vários locais do Brasil, e botando a mão na massa mesmo, então a gente estuda, mas é quando a gente coloca a mão na massa que a gente realmente aprende, quando a gente realmente vem atuando, realmente ver o resultado acontecer, então foi a partir da minha prática, a partir da minha vivência, da minha experiência, e aí a partir do momento que teve uma visita de campo, e aí eu falei com o português, eu não lembro, foi um sotaque meio diferente, e aí perguntou com quem a gente trabalhava, a gente trabalha com a agricultura centrópica, aí ele falou assim, mas por que você trabalha com a agricultura centrópica? Você tem muito mais conhecimento para poder fazer, você faz muito mais além da agricultura centrópica, faz um método só seu, aí o método só meu e tudo mais, e aí houve muitas críticas, outras pessoas também trabalhando com a agricultura centrópica, trabalhando com a agricultura, agrofloresta, a gente falando que a gente não era, que atuava com isso e tudo mais, e as pessoas ficavam assim meio, e aí eu pensei melhor e vi que realmente não era mais a agricultura centrópica, tem a base da agricultura centrópica, mas tem outras bases que a gente vem trabalhando, né, agricultura biodinâmica, os ítios astronômicos, tá, então não é nem agricultura biodinâmica, nem agricultura centrópica, nem agrofloresta, tá, então é a junção de tudo isso, que eu vim juntando no método específico, da forma que eu faço a agricultura, tá, então a partir do momento que a gente vem trabalhando outros pontos que não são trabalhados também nessas agriculturas, também ditas como agriculturas sustentáveis, ditas como agricultura ecológica, a gente traz uma nova forma de fazer, então por isso surgiu o método da agricultura mudança, né, surgiu da necessidade também da gente trazer um nome para essa forma de fazer, né, porque não era mais agricultura centrópica, nem mais agricultura biodinâmica, nem mais agrofloresta, tá, então com esse conhecimento, com essa prática, com essa vivência, a gente conseguiu trabalhar esse método e conseguiu sistematizar de forma que outras pessoas também possam, tá, entendendo esses princípios, entendendo esses pilares e também produzir de forma mudante, também potencializar os seus cultivos, produzir 15 vezes mais na mesma área, e daí que surgiu, né, o método da abundância através, né, dessa experiência, dessa jornada e desses pontos específicos, né, de reflexão, né, que houve, também agradeço todo mundo aí que criticou o nosso trabalho, que hoje nós somos o que somos graças aos adubos, né, que foram utilizados aí ao longo dessa jornada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.